E aí, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, melhores rimas da edição de Halloween da aldeia. Cara, eu vi uns dois cortes disso daí. Casco-bico. Nossa, mano. Você viu o Samuel? Não. Então vai esconder. Eu não vou conseguir, se falou o que eu disse, só que você disse com outras palavras, eu garanto que a rima não é seu gatilho, se você dispara ela, logo trava. Você é uma pizza, a rima não funciona. E eu sou pizzaiolo, olha a minha arma de cheiro de azeitona. Que aí, né? Não precisa, na verdade, você fica no osso. Que fantasia é essa? E esse porra. É o Ferdi. Obrigado. Que fantasia é o fantasma. Esse cara é muito fraco e ele me dá asma. Não é fantasma, tem ignorância. É a fantasia do teu pai que fingiu que morreu pra te abandonar na infância. Caralho! Caralho! É, vamos ver se a batalha que... E agora eu vou te contrariando, chuva de referência de MC's que não sabe o instrumental que tá rimando. Não, 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 como é que eu não sei? Esse cara se confunde. O beat não é de trap, nego. Esse beat é de goof. Tá vendo que ele não rima? Aquele não foi além. Esse daqui é o Torvichuva de referência de quem nunca foi referência pra ninguém. E aí, tá ligando o mano? 3, 2, 1... Mas eu estou tranquilo. Não me estressa. É o beat de Goof. Mas ninguém aqui sabe que porra é essa. Tu sabe que é Goof. Aqui seu animal. Goof, Goof é tua prima. Engasgada com meu pai. Caralho, mano. E hoje eu mato a MC que veio igual o Breno, só sem fantasia. É, só que agora tu rimando, meu parceiro. Sabe que na rima é elaborada. Você falou que eu vim sem fantasia. Eu percebi que a sua rima é decorada. Até porque você é um MC que é bom. Mas nesse palco tá mandando nada. Sim, eu vim sem fantasia. Você tá fantasiado de otário e ninguém tá falando nada. Fantasiado de otário? Aí, povo meteu louco e não pôde fantasia. Aí não dá. É que sei lá, né, mano? Aí não dá, mano. Achei aquela tida de Exterminador Futuro. Por causa do óculos? É. Nesse frio. Você não vai ganhar porque a batalha é de MC, não galinha, pidadinha. Até aqui ficou parecendo o meio maior do Moralinho, né? Por causa do... Por causa dos braços mais magrinhos, né? É. Ele deu um soco no nariz da galinha. Olha lá. A galinha do Duolingo, sério. Aqui nesse frio. Você não vai ganhar porque a batalha é de MC, não galinha, pidadinha. Olha, pegou aí. Você não foi inteligente, demorou que eu vou bater. Esse MC não bateu de frente. Pode ser o frango a passarinho. Pode ser o frango a passarinha. Hoje eu vinha vestido de galo, que é pra pegar a galinha da sua prima, pô. Ah, esse é o Samuel, mano. Caralho, mano. O cara investiu nisso aí, hein? O cara investiu nisso aí, pô. Pau no cu da concorrência. Se é pau no cu, eu vou gostar. Aí é foda. Calterado. Aí foi calterado, mano. Essa carta da batalha. Pau na concorrência. Se é pau no cu, eu vou gostar. A putaria nessa porra da aldeia que vai voltar. Falou sobre vampiro, pra mim isso é horroroso. Isso é indireta, quer chupar o meu pescoço. Eu não tô te entendendo, mas tô te batendo de frio. Olha como que até eu vou tô realmente rimando o Eu Sou MC. Caralho, você não é horroroso. Todos de preto igual segurança. Gostoso. O que aconteceu? Tô te batendo. O que você vai falar? Yeah. Pris-tyle. Ó. Tando em cima de homem casado. Por isso você se fudeu. E agora deu pra ver que no próprio argumento você se comprometeu. É como o funk lá do RJ que aqui prevaleceu. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Caralho, você não é horroroso. Caralho, você não é horroroso. Devilzinha tá brincando. Só tô fazendo papel. Vem cá, atrapa do Leleu. 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 Sabe o que que tá lembrando o Devilzinha? Lembra aquela peça que a gente foi assistir do... 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 Rock Horror ou não sei o que e tal? Ele lembra o personagem, é o principal? O vampiro lá. Aham. Vem cá, atrapa do Leleu. 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 Você quer casar comigo, mas não quer o seu anel. De check. Só que ela é ser feliz. Chega segunda-feira e poder matar o Yonge. É em poder me orgulhar. E ter a consciência que esse trouxa eu vou matar. Lá, 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 lá. Ela tá aqui de rainha... Como é que chama? De lado, é lado. Não, não sei, não sei. Eu só quero é ser feliz. Ganhar um ABDA, contar dois mil real no Pix. É em poder me orgulhar. Que a tal de aparelis que eu coloquei no seu lugar. Enquanto tudo bem, meu mano, cê sabe que essa daqui que é a parinha Vem comigo que agora na batida pode ter certeza, mano, que agora eu vou matando nessa linha Eu vou te bater, Yongi, e hoje tá sozinha Eu já tô no meu lugar em primeiro, que é de rainha Pelo amor de Deus, meu parceiro, por isso que agora, mano, cê sabe que essa estrutura O que me faz rainha não é coroa e sim toda a minha postura Você não entendeu, meu parceiro, por isso que disse e me disse Ganha semana que vem e venha fantasiado de Levinsky O Coringa mata todo mundo, por isso que é difícil Chama a Harley Quinn e vai de volta pro hospício O Coringa mata todo mundo, vai se fuder Hipócrita, me fala, o Freddy Krueger faz o quê? Por esse motivo, eu mando você se fuder Hoje eu vou dormir mais cedo só pra eu espancar você Eu nem ia sacar que ele tava de Freddy Krueger Você me entendeu que a rima tá entregue Depois eu que vou voltar pra minha casa com a sua cabeça vazia na bag Hoje, quando me ver rimar mal, julga, mata, não esquece por isso Agora eu acho que cê é um paga-pau de quando eu faço meu serviço Agora eu não julgo quando você rimar mal Eu vou explicar porquê, até porque, guri Eu pouco me fodo pra você É, isso cê quer entender? Agora cê pega e mude Pra ouvir essas suas rimas bosta Eu preferia tá entregando o iFood É, que seria melhor Do que ouvir essas rimas repetidas O tanto de iFood que eu entreguei na vida Você não manda de rima na vida E desde cedo, acho que o rima sério é o seu estalar de medo Jamais, não é um estalar de medos Sou Thanos nos meus planos Matei só metade no estalar de dedos Entendeu a verdade? Pra mim você é um nóia Respeita minha manobra, porque rimando eu sou joia Ele é o Thanos ou ele é o Homem-Aranha? Ele tem que decidir qual lado Porque hoje ele não ganha Eu te garanto, minhas rimas são seus favores Encontrei um Judas lá nos Vingadores Jamais, eu não sou Não sou do set Yeah, 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 yeah Nossa Não, não Você que vai pro IML Pra essa sua gripe sobre decoradas Eu trouxe o xarope da Rochelle Eu pareço até o Drew Eu acho que cê não entende o porquê Porque a série é sobre o Chris Só que eu faço tudo melhor que você Faz tudo melhor que eu É o que disse esse artista Lembra? Todo mundo odeia o Chris Você só não é melhor que eu sendo o protagonista Tá? É por isso que falou do Drew Já senti o aroma da sua derrota Cheirinho de puro voodoo Cheirinho de puro voodoo Ele falou que é o protagonista Só que na minha frente você tá ligado Que eu tenho outro ponto de vista Quem você quer ser? O protagonista que só se fode Ou o Drew que é o mais marrento Pega mais mulher E do seriado é o mais bigode Hoje eu causo fim Esse negue não pode contra mim Edição de Halloween campeão Você fala Hello Winner Brenos passando e correndo Tipo o Hill The Runner Só que mantém o avante de fogo É faro então ela deixa você em flame Como se fosse um coquetão molotov Só que Brenos te quebra Porque rap é meu love E eu vou mandando essa parada Cê sabe o rimo com amor Sua aqui não é previsível Só que insidentível Só que microfone com silenciador ganho Só ataque fraco e forçado Esse trocadilho tá batido ou arrombado Cê é o Hill The Runner Eu intadi na linha A sua beat só fuma talara Eu entendi porque cê é um frutinha Tá entendendo irmão? É agora que eu vou matar você Porque hoje eu te bato E você vai morrer Vai perder pro Mauro Henrique É São Paulo Fashion Week Ele é Hill The Runner Mas eu que mantenho o pique Você que mantém o pique Sabe tá se rendendo? Quanto final seguida Punch repetida Isso que tá perdendo? É, como assim minha punch é repetida? Eu já bati na trave várias vezes na minha vida Então o Vini Júnior da batalha tá assim Quero a bola de ouro que eles tirarão de mim Ele tá debochando Acho que eu entrei na mente Mostra o sorriso O outro lá que ganha a bola de ouro, mano Você nem sabe o nome dele, né? Esqueci o nome, ele é espanhol, né? É, ó O Rodri O cara não foi nem o melhor do time dele, mano Tu mesmo que é bom de eu quebrar seus dentes Eu entendi, mas o seu verso não foi atrativo Se você quer quebrar meus dentes É porque você inveja o meu sorriso Só que ele falou do deboche Sem caô Se eu ativo o modo deboche Você ativa o modo chororô Ó, cuzão Corói, eu sou seu amigo Eu não sei porque que na batalha Você me olha como se eu fosse seu inimigo Mas tá tranquilo Sabe por que você não mantém truque? Veio de mecha loira, só que não mantém flow Você nunca vai ser o Tanya Luke O que tem a ver, isso é batalha Você meu irmão Não mato por inveja Mato por obrigação Realmente No fim da aldeia tem meu chororô Lágrimas Molha a medalha do vencedor Tem dois MC aqui, os dois tem capacidade Então cê fala aí, cê age na mediocridade E o Ajada foi top 3 de duas temporadas Você roncando muito e não fazendo nada Ah, como assim? Eu não fazendo nada Cheguei em várias finais Inclusive na passada Eu não sou o prefeito Prefeito é quem nós pune Minha favela é o povo E foda-se o Ricardo Nunes Ah, nem eles falam de Ricardo Nunes Sendo que eu já falei que ele que a gente pune Ou seja, do Ricardo Nunes não tenho falha Porque eu nunca vou privatizar a batalha A batalha ela é privatizada, ela é socializada Porque o movimento hip hop foi crescido dentro de quebrada Isso daqui não é dinheiro, a verdade É uma porta de saída pra quem não tem oportunidade Uma porta de saída, uma oportunidade Tipo pra mim, combina com a minha identidade Que já teve uma vida bem feia O cara que saiu do crime hoje vai ser campeão da aldeia Só que eu vou te dizer Várias histórias ouvidas não se resumem a você E hoje minha vitória vai mudar minhas atitudes E quem entregava vai fazer comercial do iFood Cara, é que batalha mesmo? Quem ganhou isso agora? Três votos! A Jota, o grande campeão Mais uma pra ele 3, 9, 3 Cara, o A Jota foi a revirar a bota aí, né? Nas batalhas Ele era um bagulho mais... Do lado do humor, né? Ah, mas eu gosto de rima assim Eu acho as notas mais daora Eu também, eu prefiro Bom, Clem, até aí você concordou ou não concordou Eu achei daora Pelo que a gente vê aqui eu concordei e achei maneiro Eu também, gostei Ah, mano, eu queria ver mais... Doutor V? Não, mais... Fantasia, pô Ah, é verdade, pô Os que estavam fantasias estão perdendo logo, velho Bom, Clem, até é isso ainda O Chamuel foi de Louro José lá Perdi rapidinho, mano Pô Gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal Não siga no Instagram Um beijo, um abraço e falou Falou Tchau 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 Tchau